Quero rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Eu sei que tu é fogo pra caralho Meu mano, eu faço um trocadilho Você, mano, você não trata aqui de um lixo Meu mano, ela é só um encorvido Você é lixo, pra te buscar um cheiro no caminho do lixo Eu repito a palavra, essa é a cara Você tá ligado que chega morado agora é um magnata Meu mano, esse é o cifre estalheiro E nossa batalha pesada é hoje Eu botar fogo no seu cadeiro Meu mano, esse é o tormento Vou botar fogo no seu cadeiro, então me bota no seu talento Eu vou te dar um minuto Onde é o cifre? Aí Tá baixa, caixa Que brabo, boa noite, Tanque Boa noite, mostrando que eu sou educado Coisa que você não é, não chegou nesse improvisado Você veio da escola, na moral, você nem é um bicho Volta lá e estuda mais, porque agora você tá no lixo E eu bagulho em sério, não preciso repetir palavras Enquanto eu rimo mano, pé no chão, a gente crava E a palavra voa Sinceramente, pra quem que pegou meu mic e tu mandou a palavra à toa? Aí meu mano, você é um imbecil Aí na moral eu posso te mandar até pra puta que pariu Porque isso é muito ruim, eu chego na levada Meu mano, meu namorado, eu vou chegando nessa parada até porque Nesse proceder não é nobre Você é magnata, mas tua rima é muito pobre Aí meu mano, meu namorado, tem medalha de pobre Se tu bater de frente, teu coração não é nobre Vira um bitch a ha, que eu vou continuando E esse cabaço aqui eu vou assassinando Troca o mic mano, na moral cê no repente Troca o mic pra você morrer de forma diferente Aí, na moral tu tá fudido Agora eu chego no cristal e sabe que aqui eu analiso Meu mano, eu acabo com a tua vida Quando é cristiano aronjo, mas você vai morrer nessa batida E o bagulho é sério e não é batida de carro Aí meu mano, sabe que eu chego e não paro Pra mim tu é imbecil, pra quem pegou no mic Mais um rodinho do cristal e sai pra porta nike Aí, na moral tu sai daqui Meu mano, eu posso dizer pra ti só pra te diminuir Você é feio pra caralho e sente a bala Menor, nunca era pra tu ter saído da tua senzala Porque o bagulho é muito louco Na moral meu mano, você rima muito pouco Tu rima muito pouco e vai ficar de hater Aí meu mano, na moral, não corta nem a rage Quer pegar o mic agora? Calma que não é sua sorte Pega o mic depois que eu decretar a tua morte Oiiiiiii Oiiiiiii Que jeito de reposta do minuto da Gennata 45 segundos Que idioma A nossa, porra Aí Você falou que eu bate do meu carro, não compara E hoje na batalha mal eu vou bater na tua cara É só ganha bater de ver visve E sabe que é bom meu mano, sabe que você tá em um disco Mamando, não chego tranquilão Ma Gennata pode ser só de dinheiro Mas não de informação Você é muito fraco, você é um lixo Meu mano, sinceramente, mano, você tá eu nisso Você falou que você é um pai de matar Só que quando eu puxar você, mano, você não dá a ganhar Meu mano, olha só, inteligente Hoje na batalha ganha uma derrota de presente Você é muito fraco, você é um fracassado Sinceramente, mano, seu espírito é opaco Meu mano, olha só, esse é o pão Esse cabelo fez um talento, meu mano, tu era bom Porque no mundo já tinha tempo nenhuma Magnata puxa no bag, meu mano, você acostuma Porque essa aqui é a batida, já Não é que é porra nenhuma, mano, você nunca punga uma nerdinha Mano, olha só, você é incompetente É Magnata MC que vai chegando lá, que vem fluente Meu mano, olha só, você tá sem sorte Vem terceiro, pato, pato E hoje eu caso a tua morte Você não causa a minha morte, que aquela não amarela Você é mais ridículo, sua postura, ou seja, de meia pro chinelo E o bagulho é certo, isso aí tá ridículo Meu mano, na moral, olha só que adora os currinhos É amor com chinelo, pra forma é nada compara Mas é amor com chinelo que hoje eu piso na tua cara Eu tô no meu barulho, eu tô no seu padrinho Sinceramente, mano, pra mim você é um luto O bagulho é sério, no improviso Cê pisa na minha cara, mas se eu levantar tem certeza que tá fudido O bagulho é sério, namorou, cê é escroto Mano, para de copiar a rima dos outros Namorar pra fora, você é escroto E se você levantar, falei que eu te derrubo de novo Porque meu mano, você é fraco Sinceramente, meu parceiro, tá ligado que você é um pago Você me derrumba na sessão de improvisado Já disse Jesus, os humilhados que serão os exaltados O que você me derrumba, sabe que batendo em frente é só tapar de luz Namorar parceiro, eu vou chegar aqui no surreal Isso aqui é rap, não é igreja universal Então não sinta a vida, aqui nessa batida Cê tá ligado, mano, eu tô no pique, eu me gira Não é igreja universal, meu mano, eu tô com os meus Mas primeiramente, tem respeito com a religião e com Deus E uma mulher sério, primeiro você tem Depois pega o meu mic e o maniado, eu falei pro Alô de Deus, olha só, seu vagabundo, seu Pra caralho, 12, 12, manda original, mandou um rascudo Quando te desenhou, porque você é bom Cê tá ligado, mano, que eu chego aqui sem preconceito O orgulho é muito sério, ô, TN Kid Quando Deus te desenhou, não te aborraça, eu faço a grafite E uma mulher sério, tanto pra carreira Vendo sapatinho, que freestyle é meu trabalho Ô, matou, 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 matou Vocês pedirão, barulho pro terceiro round A mulher é doido, caralho MC Magnata, minha esquerda MC, que bucha minha direita Virando pra quem gostou mais a rima do MC, que bucha Marulho, quem gostou da rima do pistário do MC Grêmio Não, do MC Magnata Marulho, pelo Magnata Marulho, pelo MC Climbs Marulho, pelo MC, Blu